A exposição mostrou o resultado de uma atitude inspiradora. Estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ levaram práticas sustentáveis aos condenados que integram a APAC de São João del Rey através do projeto Caminhos Sustentáveis. São quatro temas que a gente trabalhou com eles, sobre o tema de energia sustentável, o tema de horta orgânica, reaproveitamento de água de chuva e decoração. E todos esses temas a gente traz para eles, tentando trazer uma nova atividade para eles, está ajudando a integrar novamente com a comunidade, para eles estarem passando também para frente o que eles aprenderam, o que a gente passou para eles. As matérias-primas são fáceis de encontrar, e apesar de simples, o produto final pode fazer a diferença não só na vida dos presos, mas de toda a população. Todos esses equipamentos que a gente expôs aqui podem estar sendo aplicados em moradias, como eu disse, são práticas sustentáveis que ajudam também na economia, igual o aquecedor solar que a gente fez, ajuda a economizar energia. Para os condenados que buscam diariamente reintegrar-se à sociedade, o projeto levou, acima de tudo, conhecimento e consciência sustentável. Cada um fez um objeto. A gente, no nosso grupo de decoração, a gente fez um banco, o pessoal da captação de água fez uma calha para captar a água da chuva, o pessoal de energia fez aquele negócio de energia solar, e cada um fez um projeto. A gente aprendeu bastante a respeito de sustentabilidade. Para o presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de São João Del Rey, a parceria com a UFSJ ajudou principalmente na capacitação profissional dos recuperandos. Nesse trabalho de aprender alguma coisa, para que quando eles saírem do cumprimento de suas penas, eles estarem inovando, fazendo isso nas suas casas, até ganhando dinheiro com isso. Então, a grande importância é essa, desse trabalho, essa parceria de inovação e de aprender coisas importantes, como o que eles estão aprendendo aqui, junto com o pessoal da arquitetura.